Bom dia. Namastê. Não vês que somos viajantes? E tu me perguntas, o que é viajar? Eu respondo com uma palavra, é avançar. Experimentais isso em ti, que nunca te satisfaças com aquilo que és, para que sejas um dia aquilo que ainda não és. Avança sempre, não fiques parado no caminho. Santo Agostinho Podemos dizer isso de outra forma. Sabemos que já somos, já somos em Deus. Mas estamos tão distantes ainda dessa consciência. Sabemos, mas não realizamos. Então, não fique parado onde você está. Avança. Estimula teu ser a crescer. Estimula tua mente a se abrir. Não se acomode na zona de conforto, tão limitada dos nossos comodismos. Avança sempre, não fique parado no caminho. Namastê.